Filho, vai no mercado pra mãe? Eu não, vai você, você não tem perna? É filho, eu tenho perna, mas eu tenho problema nas pernas Então justamente por causa disso Que eu não posso ir no mercado, vai lá pra mãe Ah, esse daí o problema é seu Dá do seu jeito, vai você lá no mercado Me deixa em paz Oi mãe, tudo bem? Oi filho Por que a senhora tá triste? O que aconteceu? Ah filha, não foi nada não Mãe, foi o Leandro de novo mãe Ah filho, um dia ele vai mudar Filho, você pode ir no mercado pra mãe? Vou sim mãe, só vou guardar minha mochila Mãe, o que é pra comprar? Compra cinco pães Filho, traz essa mão e vó Tá bom mãe Ô sua velha, eu tô saindo, tá? Onde você vai Leandro? Ah, não te interessa não, cuida da sua vida sua velha Mãe, a senhora não vai acreditar No que menina? Você acredita que eu vi o Leandro entrando no carro daquele pessoal estranho aqui do bairro? Aonde você tava Leandro? E o que você tava fazendo entrando no carro daqueles marginais? Ah, eu fui sair com meus amigos Não me encheu o saco não, hein? Larga de paranoia, eu hein? Tô perguntando Leandro, porque é pro seu bem E outra, você precisa tomar cuidado com quem você anda Ah, eu sou já maior de idade Eu sei o que eu faço Eu sei com quem eu ando Vai, sai daqui da minha frente Pra gente encher meu saco Ah Leandro, um dia você vai aprender a me ouvir Ei, eu quero dinheiro Filho, eu não posso te arrumar dinheiro Porque esse é o único que eu tenho até o final do mês Eu tô nem em problema, é seu Eu quero dinheiro pra sair com meus amigos Me dá aqui Ah Ah, meu Deus Eu sei o que eu faço Que suírio E aí, Leandro, conseguiu, mano? E aí, meu querido Claro que eu consegui aí, ó Agora vamos curtir, vamos gastar tudo Vamos tomar Nossa, que fome Não tem comida nessa casa, não? Eu tô com fome Ah Leandro, eu não consegui fazer nada, não Faz você alguma coisa lá pra nós Mas eu não tô bem mesmo Mas essa é a sua obrigação Eu, hein? Você não serve pra nada mesmo, hein? Eu não vou deixar você falar assim comigo, tá? Eu tô cansado de você me tratar desse jeito Ah é? Você quer saber? Eu tô cansado de você, sua mulher Vai Para, Leandro Não faz isso com a minha mãe, Leandro Para Você sai da frente Não se mexe nisso Ó, isso é pra você aprender Não se meter nas coisas dos outros Sai daqui Você quer saber? Eu vou sair dessa casa aqui agora Já passei nervoso demais Vai O que a minha mochila está fazendo aqui? Minha mochila está trancada. Mãe. Mãe, por favor, mãe. Abre aqui. Por que está trancado esse portão, mãe? Abre aqui, mãe, por favor. Ô, mãe. O que eu fiz, mãe? Abre aqui esse portão, mãe. Nossa, cadê ela? Mãe, por favor. Mãe. Mãe, por que a minha mochila está aqui fora e o portão está trancado? Filho, está doendo muito fazer isso com você, viu? Mas você, infelizmente, não está mais me respeitando, me valorizando. Eu não posso receber mais você aqui em casa. Como assim, mãe? A senhora está louca. Eu não tenho para onde ir. Eu não tenho o que fazer, Leandro. Pega as suas coisas e caixa seu rumo, tá? Mãe, volta aqui, mãe. A senhora vai se arrepender do que a senhora está fazendo comigo. Eu não acredito que ela fez isso comigo. Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, cuida do meu filho por onde ele andava, onde ele estiver, Senhor. Protege ele e livra ele de todo o mal, meu Pai. Entrega a vida do meu filho em Tuas mãos, Senhor Jesus, para que Vós possa cuidar e abençoar ele por todo lugar que ele estiver. Em nome de Jesus. Ô, Miqués. Miqués. Ô, Miqués. Puxa, o que você está fazendo aqui, mano? O que você está fazendo aqui, Leandro? Então, Miqués, a minha mãe me mandou ir embora. E como nós dois somos amigos, né? E você disse que quando eu precisasse de você, era para me vir aqui, né? Mas tem como eu ficar aqui uns dias na sua casa? Não, Leandro. Você está maluco, mano. Eu falei em outra circunstância, Truta. Precisava de você para nós fazermos nossos corres, mano. Não tem como não, velho. Não, Miqués, mas eu não tenho para onde ir. E aquelas fitas que nós fazíamos juntos? E aí, Leandrinho? E aí? Tudo bem? Quanto tempo? E aí, Miqués? Como é que está? Certo, mano. Não, Leandro. As fitas que nós fazíamos juntos é daqui, ó. De casa para fora. É na rua, falou? Qualquer fita eu te ligo. Pode vazar. Xalinha, entra. Tá bom, mano. Ô, Miqués. Como assim? Você vai deixar eu aqui mesmo? Não, pode sair fora, mano. Um abraço. Que vira, mano. Nossa. Que saudade da minha casa. Saudade da minha mãe. Saudade da comida que ela fazia. Mas eu não dei valor nisso. Mãe, olha. Acho que alguém aprendeu a lição, né? Oi, filho. Você está bem? Mãe? Nájila? Ah, eu estou bem, né? Estou bem. E vocês? Como vocês estão? Nós estamos bem. Vamos, filho. 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 Acho que você já aprendeu, meu filho. Pega as suas coisas e volta para casa. Tá bom, mãe. Mãe, me perdoa por tudo que eu fiz, tá bom? Pelas coisas que eu te fiz passar. Eu te perdoo, meu filho. Vamos para casa, vamos. Vamos. E aí, pessoal? Só porque eu queria curtir minha vida, saber só de balada, mas essa velha chata me colocou para fora de casa. Comenta aí, eu estou certo ou estou errado? Comenta aí, eu tô ressam�리ando. Comenta aí, eu tô todo. Tá bom. Comenta aí, eu tô todo?